Oi, gente! Bom dia! Como é que vocês estão, hein? Tudo bem por aí? Ontem eu fiquei sumidinha, né, gente? Estava pegada aqui, um pouco enrolada com a quantidade de coisas que eu precisava entregar. Mas tá tudo sob controle hoje, graças a Deus. Hoje eu tô aqui já, a cabeça já tá fervendo, sabe? Tô recebendo alguns orçamentos e tá sendo difícil comparar um com o outro. Porque cada orçamento recebe uma apresentação, né? Então quando você vai comparar, você não consegue... Você consegue comparar valor total. Agora comparar item a item é um pouquinho mais complicado. Aí eu tô abrindo o Excel aqui porque, gente, sempre quando eu trabalhava, eu era especialista em Excel, né? Eu mandava muito bem. Tô pensando em planilhar todas as etapas da obra. E aí sim, pegar o orçamento de cada fornecedor por etapa. Não sei o que vocês acham, hein? Gente, o que eu tô fazendo agora? É... Em meio a trabalhar um pouquinho aqui no marketing digital, eu tô respondendo os directs lá do outro Instagram. E respondendo quem mandou o CEP, cotando o preço pra envir das coisas que eu desapeguei. Muita coisa já foi embora. Mas ainda tem algumas coisas, não consegui responder todo mundo. Aí eu vou postar o que sobrou pra ver se alguém tem interesse. Mas antes, você que pediu cotação de frete, dá uma olhadinha. Porque se você realmente ficar, eu já separo o seu pra não postar e vender pra uma outra pessoa. E depois você ficar chateada comigo, porque eu ficaria. Eu que demorei a responder, mas só agora que eu consegui. Gente, eu entrei aqui agora no escritório da Iber aqui. E eu separei três produtos. Vocês estão vendo, ó? É um sorovelo, uma máscara genoma e uma progressiva fashion gold. Eu acho que vai dar três. Se der mais, a gente vai ver aqui agora no saco. Lembrando que a Raquel vem, né? E escolhe primeiro o seu produto. Porque ela foi o número quatro. O primeiro número a ser sorteado. E aí depois vem a Alessandra, que também escolhe dos dois produtos que sobrarem dentro desses três. Qual produto que ela quer pra ela. E aí, gente, o produto que sobrou aqui fica pro próximo mês. E eu já vou pedir mais uma fashion, mais um kit cápsula, mais um kit pós-progressiva. Pra gente fazer o mesmo esquema no próximo mês. Todo mundo que comprar com os meus links, fica dentro desse relatório. A cada 50 pedidos, a gente desbloqueia um produto e presenteia a vocês. A gente espera passar todo mês de março. Aí na primeira semana ali de abril, que nem agora, hoje é dia sete. Eu trazei um pouquinho, mas dentro da primeira semana. Dentro dos primeiros sete dias de março, eu fiz referente a fevereiro. Aí na primeira semana de abril, eu faço referente ao mês de março. Então, quem aproveitar, quem comprar, tá concorrendo automaticamente. Gente, passei por uma situação agora na porta da escola. Pensa numa situação complicada. Tava pegando o Miguel, né? O Miguel é super esperto. Ele já vê o carro, ele já reconhece o carro. E vem o portão pra encontrar comigo, todo feliz. Aí vem, pula, me abraça. Enfim, entra todo contente na escola. No carro, sai da escola todo contente. E aí eu abri a porta, ele entrou, peguei a mochila. E na hora que eu ia entrar no banco da frente, veio um pai, gente. Gritando assim, falando super alto comigo. Falando que... Apontando o dedo. Quer saber o que é que tá acontecendo? Que o Miguel, o filho dele não tá querendo vir pra escola. Porque o Miguel tá fazendo isso, 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 isso. Eu falei que não, mas calma aí. Você tá falando do meu filho? Porque, gente, vocês acompanham a gente aqui e sabem o quanto o Miguel é educado, né? O quanto eu prezo por ensinar respeito, educação, caráter e todas essas coisas pros meus filhos. E eles não têm nem o conhecimento de atitudes como essa, sabe? Do cara vir gritando, cheio de razão, apontando o dedo. O Miguel tava no banco de trás, ele abriu um olhão desse tamanho e ficou assustadíssimo. E falando, não, não, não foi eu, sabe? Coisas assim. Falei, mas o que que aconteceu? Ah, ele abriu a garrafinha do meu filho e entornou o suco do meu filho. Eu falei, Miguel, o que que aconteceu? Mãe, a garrafinha dele tava no escorrego e eu fui escorregar, esbarrei na garrafinha, a tampa tava aberta e caiu o suco, assim. Uma história contada totalmente fora do contexto, né? Aí eu falei assim, olha, tudo que você tá falando, isso não condiz com as atitudes do meu filho, né? Nem o que a gente ensina pra ele, nem resolver assim é o que a gente ensina também. A gente tem que trazer as duas crianças e conversar e tal. Mas que situação, gente? E aí ele tava com a filha, que é da mesma sala, que estuda junto com o filho, da mesma sala do Miguel. E aí ele perguntou, mas filha, é esse Miguel? Aí a filha falou, não, não, sabe? Aí eu falei assim, gente, como é que o cara chega, cheio de atitude, gritando comigo na porta da escola, todo mundo olhando pra mim, e ele nem sabe se é isso mesmo que tá acontecendo, nem procurou saber, perguntar à professora, à diretora. Foi o que eu falei pra ele, ó, amanhã a gente chega, a gente chama a professora, conversa com a diretora, traz o seu filho, que eu vou trazer o meu pra gente tentar resolver, fazendo com que os dois se entendam e não causando mais um problema em cima disso. Minha sorte é que eu mantive a calma o tempo inteiro, até porque eu não gosto de arrumar mais problemas, né? Eu acho que a gente tem que resolver os problemas, ainda mais se tratando de crianças. Não é bem assim, dessa forma que ele quis levar e conduzir, né? A situação, gente, que chato, que vergonha, né? Gente, é uma situação, assim, que eu tava até conversando com o Miguel agora, não quero que ele ouça eu falando sobre o assunto, não. Mas que eu não vou nem passar isso pra frente, sabe? Nem vou falar isso pro Beto, por exemplo. Porque o Beto, ele é do pavio, do estilo desse rapaz, né? Desse moço. Imagina só se ele fala assim com o Beto e não comigo, se é o Beto que vai buscar hoje. Imagina só o problema que poderia dar, né? Então eu nem conversei com o Miguel, falei, não fala nada não, amanhã vamos tentar chamar esse amiguinho, a professora, ver o que que tá acontecendo. Às vezes o amiguinho também tá precisando, né? De algum tipo de apoio. Então, é complicadíssimo. Complicadíssimo demais. Gente, eu liberei um Rios muito, muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar em vários aspectos, né? Falando de família. E eu gostaria muito de convidar vocês pra me prestigiar nesse post. Deixando seu comentário, sua curtida, interagindo comigo lá. E eu vou escolher uma pessoa nesse post pra presentear, tá bom? Eu vou deixar aqui no próximo Stories. Estou esperando vocês. Família é tudo igual, só que a nossa é a mais legal. Hoje eu vou apresentar pra vocês a minha família. Essa é a Manu, a filha gamer. Deixa tudo pra depois na hora da limpeza e organização. E tá sempre acumulando no quarto fazendo aquela bagunça. Mas quando pega pra organizar, deixa tudo brilhão. E como aqui em casa todo mundo gosta de uma faxina, eu corri pra aproveitar a hora da faxina presunir. Olha só esses produtos de limpeza que chegaram aqui pra casa. Todos com preços arrasadores para abastecer a minha dispensa e manter minha casa novinha e folha toda cheirosa por muito mais tempo. Esse é o Miguel, o jogador. Que tá sempre fazendo a maior bagunça e sempre diz a mesma coisa. Tá sempre atrás da mamãe, mas também usa suas mãozinhas bagunceiras pra ajudar na hora da faxina por aqui. Ah, e essa daí sou eu, a síndica. Organizo as tarefas e também cuido do orçamento. E é por isso que eu não abro mão de participar da promoção Hora da Faxina Presunir. A cada 50 reais em compras de material de limpeza, você ganha um cupom para concorrer a uma super máquina de lavar e um monte de prêmios instantâneos. E se a compra for online, ainda ganha frete grátis. Ah, e esse aí é meu marido. O filho que me dá mais trabalho é o filho da minha sogra. Ele sempre diz que não foi ele. Mas tá sempre pronto a ajudar aqui em todas as tarefas. Mesmo sendo um pouquinho bagunceiro, tá sempre disposto a me ajudar a economizar. É limpeza com mais economia na hora da faxina presunir. E essa sobremesa, gente, maravilhosa. Tá acabando, Ana. Ana, que delícia, gente. Vocês não têm noção o que é isso aqui não, ó. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. É uma prévia, né, do que vai ter de Páscoa na Ana. A Ana, gente, ela atende toda a região oceânica, tá bom? Uma mão só fica difícil, né? E aí ela entrega, ela faz bolo, festa, doces em geral, uma delícia. Nossa, vale a pena conferir lá o Instagram dela. Eu vou até deixar marcadinho aqui pra quem tiver interesse já fazer as encomendas, né? De Páscoa que já já chega, hein? Ó, tá acabando, Ana. Tá acabando, Ana. Tchau.